Acostumei a querer demais Não vi do que eras capaz Vi no olhar Sonhos e promessas E aquele é o mais Se eu vivi o tempo inteiro Dentro dos seus ideais Agora você vem me dizendo Que não dá pra ficar Sonhei com tudo que você Podia me dar E só de lembranças Não dá pra viver E o que a gente construiu Há tempos atrás Se eu vivi o tempo inteiro Dentro dos seus ideais Se eu vivi o tempo inteiro Dentro dos seus ideais Se eu vivi o tempo inteiro Agora você vem me dizendo Que não dá pra ficar Sonhei com tudo que você Podia me dar E só de lembranças Não dá pra viver E o que a gente construiu E o que a gente construiu Há tempos atrás Se eu vivi o tempo inteiro Se eu vivi o tempo inteiro Dentro dos seus ideais Se eu vivi o tempo inteiro Se eu vivi o tempo inteiro Dentro dos seus ideais Se eu vivi o tempo inteiro Dos seus ideais